Fala galera, nesse vídeo de Sekiro eu trago a primeira boss fight contra a monja corrompida Que eu recomendo vocês aqui usarem pra facilitar a batalha de vocês É usarem o confete divino, que vai fazer ali que tem sua lâmina encantada E usem as bombinhas, como que funciona essa boss fight? Você joga a bombinha no chão, dá dois hits com a espada Bombinha no chão, dois hits com a espada Vocês repetem esse processo até ali a bombinha de vocês acabar A bombinha acabou, que eu recomendo vocês terem ali também no seu menu de itens rápidos São duas coisas, se vocês não tiverem aí a semente da lucidez como eu estou usando no vídeo Vocês podem usar o punhado de cinzas Você usando esses itens, você vai fazer com que ali na hora de você atacar ela Ela fique meio atordoada, como vocês estão vendo aí, tá bom pessoal? Fazendo isso aí, vocês vão vencer a luta tranquilamente contra a monja corrompida E ela vai dropar pra vocês a habilidade de vocês poderem nadar embaixo d'água Aí vocês vão lá e explorem os locais onde tem água no mapa Para vocês pegarem os itens que estão submersos Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido aí este vídeo Vejam aí a nossa playlist de Sekiro E é isso aí pessoal, fiquem com Deus Muito obrigado por tudo E até mais galera